Olá pessoal, estou eu novamente aqui trazendo mais uma novidade na programação da Onda Oeste FM que estreia amanhã dia 21. Quem está do meu lado é ela, glamourosa como sempre, Raika Esposato. Oi Raika, muito bom, muito bom. Para entrar, Raika, além do programa do Show da Onda, que ela já falou aqui com o Antônio Camargo, ela vai estar na programação da 100,3 FM ao meio dia. Qual que é o programa, Raika? Exatamente, muitas novidades, tem o meu sofazinho, tem o Beijo e Liga. É isso, o programa Beijo e Liga com a Raika Esposato, muita música, participação do ouvinte, tem o sofá da Raika. Você vai sentar no sofá da Raika? Senta aqui no meu sofá. Então aguarde para você ver que é amanhã a partir do meio dia. Hashtag... Eu estou na onda. Vem com a gente. Onda Oeste FM, você se conecta pela emoção. Realidade. Também. Tinta aqui no nosso trabalho. Obrigado.